Olá, o meu nome é Saki e hoje vou falar da lástima que é o nosso Facebook português. Vou começar desde já a falar do tipo de pessoas horríveis e horrendas, são coisas diferentes sim, horríveis e horrendas que existem neste Facebook e que tu podes ajudar a acabar. Tu podes deixar de fazer esta merda que irrita toda a gente. Vamos embora. Ok, disse-me à geneira, temos pena. Vamos embora. Já aqui número 1, pessoal que mete posts e mete todas as palavras do post começada por uma letra grande. Porquê? Porque é que ou lá hoje está calor, tem que ser o A com lenta grande, H com lenta grande, C com lenta grande. Porquê? É maneira nova de falar? É ridículo. É como é tão ridículo, como é que aqueles gajos metem os tracinhos antes das frases, ou os pontinhos, ou os parágrafos, ou não sei o quê, porque não é bonito. Ai, vou meter isto, pessoa única. Não, toda a gente faz isso, toda a gente não. Atenção. Pessoal ridículo faz isso, ok? E as letras grandes, mesma cagada. Outra, já por causa destas merdas, outra. Pessoal que faz os posts todos em Caps Lock. Não pode ser, porque Caps Lock ninguém lê assim. Hoje está um calor danado e hoje estou farto disto. Não, hoje está um calor danado e hoje estou farto disto. É assim que as pessoas leem. Pelo menos eu leio, porque eu sou uma pessoa normal. Tu não, tu és doente. Começo as frases com um traço. Acaba com essa merda. Outra vez disse-me à outra geneira. Temos pena, cresce. Traceiro já aqui. Pessoal que chora em todos os posts. Ah, minha vida, ah, não tenho dinheiro, ah, não trabalho, ah, acabou, não sei o quê. Ah, minha namorada, morro bem. É pá, por amor de Deus. É cá, estes gajos, há os que estão sempre felizes, há os que estão sempre tristes, há os que só se queixam, há os que isto e aquilo. É pá, mas por amor de Deus, vocês abusam. Estão sempre a pôr posts de pessoas a chorar e de deprimências. E porquê é que ele me lixou? Caguem nessa merda ou tão escrevam? Um, um, como é que se diz? Um, um, um fucking diário, ah, dessas porquerias, ok? Deixem-nos em paz. Obrigado. Vamos embora, continuar. As porcas. Olá, eu vou voltar outra vez a falar de vocês. Porquê? Porque não é só com o vídeo que vocês voltam ao sítio. As porcas são aquelas pessoas que metem fotos das mamas, das pernas, com outros gajos a copirem-se na cama todas nuas e acham que mais ninguém vai achar que elas são grandes porcas. Não, aquilo é normal. Eu posso meter a foto, mostrar as minhas mamas. No Facebook, porque eu posso, porque eu gosto e só eu, só eu é que tenho que gostar. Vou só falar mais de duas pessoas. Primeiro já aqui, são os fotógrafos. É verdade. Qualquer pessoa pode tirar fotografias, qualquer pessoa pode ter um hobby, mas por amor de Deus, fazer uma página, Luís Ferreira, fotografi, Marina Teresa, fotografi e depois vocês são piores que as pessoas que têm aquelas câmaras pequeninhas compactas e que vão tirar fotos para as caribas, vocês conseguem ser pior que isso. Conseguem com uma câmara de 600€ ou 1000€ ou mais, que eu já vi com câmaras mais caras que isso, queimar fotos, ter as fotos baixas, não ter profundidade, desfocadas. Como? Se não sabem tirar fotos, vendem o cu em vez de comprar câmaras dessas para ter dinheiro. O que é que vocês acham? Obrigado. Vamos deixar de pôr essas fotografias na net porque é horrível e é ridículo. E depois são gozados por todos. Ok? Já têm a fama? Agora sou gozados. Última questão. Vocês de certeza, absoluta que sofrem deste, isto é o maior dilema. É o dilema dos jogos. É aquela pessoa, aquele vosso amigo, que vocês estão a se deixar bem, não querem saber dele, mas o gajo há um dia, há sexta-feira à noite, mandam-lhes um pedido de amizade ou um pedido de não sei o quê no Farmville ou no Zombie, qualquer coisa. E vocês dizem, não quero, obrigado. E todos os dias, a partir desse dia, vão receber um pedido de ter mais couve ou mais madeira ou mais pedra naquele jogo. E vocês não jogam o jogo, não querem e querem matá-lo ao fim de uma semana. E porventura aparece morto e ninguém sabe quem foi. E é por estas e por outros que há pinhais a arder e há pessoas a morrer. Posto isto, era só isto que eu vos queria dizer porque há muita estupidez neste Facebook. Há muitas mais, vocês provavelmente vão meter aqui em baixo e têm razão. Há coisas mesmo ridículas e eu não estou para dizer todas. Gajas com namorados, gajas a pôr namoradas às melhores amigas, pitas isto e aquilo, aquilo outro não sei o quê, ok? Vamos a ter calma e a meter cenas civilizadas no Facebook, ok? Um abraço e antes de me demora, quem quer comprar as t-shirts do Saki, responda ao meu mail, ok? Adeus. Até à próxima.